Mais do que nunca aproximaram o Congresso Nacional do povo, porque se a gente pensa no Estado, o Estado tem um pé na realidade, o governo de Estado. A União é uma ficção absoluta e a realidade verdadeira é a Prefeitura. A realidade verdadeira é o município, essa é a realidade. E se você parte dessa premissa, eles se aproximaram bastante, aproximaram bastante o parlamento do povo, da sociedade. Eu nunca vi nada parecido nos últimos tempos e acredito que isso vai repercutir bastante e vai criando uma certa irreversibilização, porque são compromissos assumidos e alguns deles, dependendo apenas da vontade legislativa, os itens todos, só o que me foi dado para abordar, o dos empréstimos internacionais, só esses dependem também da vontade executiva. Os demais todos, sem exceção, dependem da vontade legislativa. Ou seja, se o Congresso quiser fazer um mutirão, ele pode aprovar algo parecido com uma repactuação federativa. Se não completa, uma razoável repactuação federativa, fazendo justiça a Estados e, sobretudo, a municípios, que são os entes que menos recursos têm e que mais problemas diretos enfrentam.